Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com a presença da Júlia Oliver. Oi, gente! Olha, a gente se conhece já tem muito tempo, né? Desde os cinco aninhos. Nossa senhora, desde que a gente não tinha nem. Ou seja, 11 anos. É, é isso mesmo. A gente já faz comerciais, publicidades há muitos anos, né, Ju? Antes de começar a novela, a gente já se conhecia. E hoje, como eu trouxe a Júlia, eu não poderia deixar de falar sobre Chiquititas, né mesmo? Dão de vocês conhecem seus carinhos, né? E a gente resolveu fazer uma brincadeira, que é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. São imagens dos personagens Chiquititas, só que não é a imagem inteira, são partes do corpo da pessoa. É, a produção recortou a foto e aí a gente vai ter que descobrir quem é. Isso, ou tá o olho, ou tá a boca da pessoa. Só que a gente ficou sabendo que não é só sobre nossas Chiquititas. E sim sobre as Chiquititas, a primeira versão tem também. Então tem tudo misturado, lascou. Ou seja, tipo, um pedaço da orelha de alguém, a gente tem que descobrir quem é essa pessoa. E assim, bem, vocês vão entender com a primeira foto que a gente achar aqui. Vamos começar? Vamos. É um dente. É um dente. Uma boca e um nariz. Ó, eu acho que pelo sorriso, tipo, sabe? A carga dentária. Eu acho que é o Rafa. O Felipe Cavalcante. Será, gente? É. Mas parece um pouco o Gui também. Não? Não, acho que não. É o narizinho do Gui ali. Então a gente vai falar o Rafa, o Felipe Cavalcante. Sim? Aê! A gente vai acertar tudo. Não, não. Raíssa. A Raíssa? Parece a Gabi. Não, é a Raíssa. Eu acho que é a Gabi. Eu acho que é a Raíssa, velho. Porque o olho dela diminuiu. Mas o da Gabi era uma pequenininha. E a Gabi era a Eva. A Thaís. Ai, quem? A Raíssa. Ai, meu. Foi esse. Eu acho que não sabia que era isso. Nossa, é a cara da Gabi. Nossa, velho, parece... Temos aqui uma orelha com brinco. Agora o que vocês vão descobrir com isso? O cabelo parece meio castanho. Não é mais claro. Só que parece um pouco... A Júlia. A Júlia. Ah, eu tava tipo assim, é castanho, é perigo. Porque ela usava uma joaninha aqui, gente. A Júlia mesmo. Ah, eu sou eu. Ah, essa sou eu. O dentinho. Não, mas só um dedo no meu dente. Misericórdia. Sou eu. Nossa, certeza. Sou eu, né? É incrível. A Cíntia. É a Cíntia. Ela tinha sardinha. Ai, Cris. Vou ver o traço. Sou eu. É você? Sou eu. Olha o dentinho torto. Eu usei o aparelho. E depois que a novela terminou? Verdade. É você mesma. Temos aqui uma orelha. Outra orelha. A galera gostou da orelha. Calma. Tá difícil. Porque é um brinco vermelho. Comum. E só tem um negocinho aqui. E tinha duas pessoas, eu acho. Que tinha orelha que era a Giovanna e a Lorena. Mas... Sua opinião primeiro. Olha, eu acho que pelo brinquinho vermelho, eu acho que é a Giovanna. Eu acho. Eu acho que é a Lorena. Será? Será? Mas tá vendo? Aqui tem meio que a trancinha. Verdade. É a Giovanna? É a Giovanna? Ah, eu adoro a Lorena. Mas parece a Lorena. É, parece a Lorena. Lembra bastante que a Lolo, às vezes, ela puxava aqui também. É, ela usava aqui. Agora vamos pra última, não é mesmo? Agora é outro dente com o nariz. Acho que a Marisa prevalece um pouco mais aqui. Não, tipo, nada certo. Tem que pegar mais um nariz, realmente. Não sei, gente. Não é da nossa chiquitita, eu acho. Agora eu tomo um pouquinho mais a foto, né? Não, é. Pega um pouco o dente. Essa não pode reconhecer pelo dente, né? A gente já sabe que o dente da hora. Mas a Queen é esse dente. A carga dentária da pessoa. Deixa eu ver. Não sei. Não, a Fred não é. Também não. Ah, e agora? Eu não vou nem chutar porque eu vou errar, gente. Tá. Eu também não tenho nenhum chute. Fernanda Suda. What? Não tem nada a ver com a Fernanda Suda. Caraca, não parece mesmo. Olha isso. E pegaram a gente, que não é isso. É, pegaram, de verdade. Então, gente, a única diferente aqui era a Fernanda Souto, que a gente não sabia. Vamos procurar mais fotos dela antigamente. Nossa, não é assim que tem. Caraca, erramos só uma, vai. Não. Arrasou. Ju, aproveitando, a gente falando das chiquititas. Chiquititas, é. Você tem alguma lembrança que você tem das chiquititas, assim? Alguma coisa curiosa? Ah, não. A gente não fazia nada demais, a gente só trabalhava. É, porque, tipo assim, a gente reconheceu bastante as pessoas por conta de tanto tempo que a gente ficou na novela, né? Então, tipo, a gente se trocava com as meninas, então via o brinco que elas colocavam, o cabelo e tal. Então, tipo, os mínimos detalhes, por incrível que pareça, a gente não lembra. E, tipo, foi há um tempo atrás, mas, né? É verdade. Tá fresco também. Nossa, e quando a gente gravava novela nos workshops, eu ficava muito com a Ju, lembra? Sim. Só que aí, eu comecei a andar mais com a Raíssa. Isso é uma coisa que ninguém sabia, né? É. E aí, começou as gravações, né? E aí, a gente começou, tipo, eu comecei, eu andava ainda com a Júlia, só que eu comecei a me afastar um pouco. Ela me largou, me deixei sozinha. E aí, gente, a Júlia, ela, nossa, ela incorporou ali alguém, que ela brigava todo dia comigo e com a Raíssa. Mano, imagina. Ela falava um monte, lembra? Imagina, eu, tipo assim, eu conheci esse livro há muito tempo, inclusive o teste que a gente foi fazer junto. Foi junto. Então, eu fiquei pé da vida quando eu vi a ela com a Raíssa. Isso é tipo, uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida e do nada, tipo, sabe? Olha o bicho que tinha que ir embora. E aí, quando aquele chequei, tá ali na porta. Foi. E aí, tipo assim, a gente gravava, aí a Júlia chegava e aí... Porque eu sou muito ciumenta. É, tipo, com tudo, com tudo. Qual que é o seu signo? Touro. Touro? Touro. Ah, isso é touro também, eu sou peixes, eu sou ciumento também. Meu namorado é peixes. Seu namorado é peixes? Ah, já considero papo. Agora a gente, não tenho nada a ver com o seu namoro. Não tenho nada a ver com o seu namoro. Mas, gente, sério, que fofo. Touro e peixes. Dá certo. Mas voltando a chiquitita, achei bom. Aí eu e a Júlia, a gente brigava bastante. Ah, e até que você começou a andar mais com quem? É, porque assim, quando eu entrei na novela, eu só comecei a... eu só andava com a Lívia. Ela é mais velha que eu, né? Então, eu só andava com ela porque a gente desconhecia. E eu não acabei, tipo, tendo tanta... É. Brincadeira, gente. E aí, é... eu era novinha, né? Tipo, eu tinha 9 pra 10 anos. 9 pra 10, é. Então, eu comecei a andar com quem tinha uma idade, com quem pensava do mesmo jeito que eu, né? Aí eu comecei a andar com a Gabi e com a Júlia. E aí, tipo... Júlia, Gabi e Júlia, era assim. Então, aí, tipo, durante a novela eu fui crescendo, né? E, tipo, eu cresci mais rápido que elas, né? E aí, o meu pensamento ficou diferente. E aí, eu falei, tipo, mas eu não ando lá, né? Aí, eu comecei a andar com a Cíntia, com as meninas. E aí, depois, ficou eu, Cíntia, Raíssa, livre. Nossa, gente. Teve uma vez que eu briguei com a Raíssa. Acho que foi quando eu comecei a namorar. Aí, eu não contei pra ela. E aí, a gente... não é que a gente meio que se afastou. É porque eu achava que ela ia ficar triste porque eu tava namorando. Enfim, deu uma rolo. Não rolo, assim. A gente só ficou meio afastada. E aí, começou a andar você, a Joelha e a Cíntia. E essas três, elas começaram a criar musiquinhas. É. Era mo, mo. Era mo, mozão. É isso mesmo. Ó, eu acho que a Cíntia era mo. Eu era o zão. Isso. A Raíssa era o mo e ela o zão. Aí, eu escutava elas andando pelo conversador. Ela ficava pedra mesmo. Mo, mozão. Mo, mozão. Aí, a Raíssa é minha, né? De vocês. Aí, eu me resolvi com a Raíssa. Aí, eu acabei só parecendo de mo mozão. Tipo, não existe mais isso. Vocês não tão entendendo. Foi muito engraçado, né? Mas foi, tipo, uns dois meses que vocês cantam essa palhaçada. É, foi tipo, é. Meu, elas ficavam com esse lixo. Elas ficavam pra graça. Elas saiam cantando isso. Ficam assim, gente. Como que a gente ia parar com essa palhaçada? Eu não tô entendendo. Mas foi muito engraçado. É que no começo do namoro, a Lívia tinha se privado muito, sabe? Então, tipo, ela só tava... A gente se dedica ao namorado. Ela só tava nele. Entendeu? Ela desistiu da vida. É verdade. É verdade. Aí foi, tipo, depois que eu comecei a contar pro pessoal. Mas foi muito engraçado, velho. Nossa. Porque eu já não sabia mais o que fazer. Gente, agora o que acontece? Como que eu volto ela com a Raíssa? Mas deu tudo certo no final, né? É, deu. Aí, tipo, depois todo mundo ficou junto. Toda ele já era. Acho que todo mundo ficava com todo mundo, sabe? Era meio que uma bananeira, assim, pra tudo. Ai, gente. Acho que é isso, né? É. Queria agradecer aqui. É bom ele lembrar essas coisas. Contar coisas que vocês não sabiam. Certeza que vocês não sabiam disso. Nem que a Lívia se conhecia há muito tempo. Desde os cinco anos, gente. Enfim, gente, ó, dá aquele like aqui no vídeo. Compartilha com os amigos de vocês. Com quem gosta das chiquititas. Queria muito agradecer a Jo por ter vindo aqui no canal. Eu que agradeço pelo convite. Foi incrível. Gente, ó, a Jo vai falar no Instagram dela. O que você quiser falar. É, mas fica aí nas redes sociais. Juju Oliver. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Tipo, o que vocês não sabiam. E aí passou a saber. Isso mesmo. Se vocês erraram algum dos personagens. É. A gente errou. Mas enfim, gente. Um beijão e até o próximo vídeo, viu? Se inscreve. Tchau. 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 Tchau.